E aí galera, beleza? Gleis, uma game job pro canal Trazendo pro cima um vídeo, rapazida Velho, eu vou ensinar pra vocês, rapazida Como que faz, rapazida Um PC Game aqui no Crafts Mas sim, rapaz, é mais um, rapazida Deixa o like e sai o canal A gente cai, rapazida E não esquece de me seguir no estragão Tiktok, tá ali que dei só um vídeo com meter Eu fixar, rapazida, é bom E galera, e olha aqui o top galera Esse PC, galera, ó É muito top galera Galera, primeira vez eu vou precisar de Desse alçapão aqui galera, ó Depois, pó de redstone Ah não galera, eu coloquei aqui, galera, sem querer Depois pó de redstone Depois taba de madeira de carvalho Depois carpete preto Depois botão de carvalho escuro Depois pintura e depois esse vidro aqui Sai galera, esse vidro preto, sai galera Galera, minha vez eu vou pegar A taba de madeira de carvalho E eles vão colocar assim galera, ó, deixa eu ver Um, dois, três, quatro Assim galera, ó Um, dois, três, quatro Depois Um, dois, três, quatro E depois quatro aqui galera, ó Um, dois, três e quatro Saiu galerinha E agora eu vejo E agora eu vejo pra galera É o carpete preto E vocês vão colocar assim galera Vocês vão colocar Aqui, depois aqui E agora eu vejo pra galera É a pintura E vocês vão ficar colocando galera É até ficar uma imagem assim galera, ó Aí galera, assim Deixa eu ver E agora eu vejo pra galera Deixa eu ver É esse vidro aqui galera, ó E vocês vão dar uma distância assim galera Deixa eu ver, ó De dois blocos galera, assim galera, ó Deixa eu ver galera, assim É galera, assim galera, ó Aqui, ó Um, dois E vocês vão colocar aqui Saiu galerinha Aí depois outra aqui E agora eu vejo pra galera Esse é o sapo aqui galera, ó E vocês vão colocar assim galera E vocês vão colocar aqui E fecha E depois aqui E fecha a linha E agora eu vejo pra galera É o pó de redstone E vocês vão colocar aqui E depois aqui Saiu galerinha E agora eu vejo pra galera É o botão de gavar escuro E vocês vão colocar aqui Saiu galerinha Pronto galera E olha que top galera Esse PC game galera, ó É muito top galera Então aí se você gostou do vídeo Rapaziada Deixa o like É só o canal A tchau de casa rapaziada E não esquece de me seguir No Instagram No TikTok Tá link desse som O vídeo com o metro fixado Rapaziada Tchau tchau Que dos abençoados vocês Tchau 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 Tchau